Alô, minha comunidade, muito boa tarde, Manaus, boa tarde, meu Amazonas, sejam todos bem-vindos ao Brasil, gente, nesse início de semana, dizem que a segunda-feira é aquele dia internacional da preguiça, ó, por aqui não tem preguiça não, eu quero te convidar a fazer companhia pra mim até as 5 horas da tarde na tela da Band Amazonas. Ô, dona Maria Seljão, pode chegar, viu? Pode chegar que esse programa é feito pra vocês aí do outro lado da tela. Aqui você sabe que você pode se tornar o repórter do Brasil, gente. Aqui eu já falei, né? Quem manda é você. Esse programa é preparado todos os dias com muito carinho pra você aí de casa, que nos dá o prazer da sua audiência, da sua companhia. A você que nos dá audiência aí de toda parte de Manaus, de qualquer bairro, de qualquer comunidade, e você também aí dos municípios do nosso estado, aquele abraço, desde já, sinta-se à vontade. A gente já começa com os destaques dessa segunda-feira. Pistoleiro de facção criminosa foragido do sistema prisional do Amazonas, preso na semana passada no estado de Piauí, é apresentado pela polícia em Manaus. Ele é apontado por pelo menos 32 homicídios aqui na capital. Ele estava sendo procurado por todas as forças de segurança pública, foi para Belém, de Balsa, e de Belém pegou um avião para Terezina, a um local onde ele foi preso. OAB Amazonas dobra recompensa para quem tiver informações sobre o assassino do advogado Armando Freitas, morto em maio deste ano. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes ao vivo, direto lá da OAB seccional Amazonas. E hoje é segunda-feira, é dia de hashtag pronto Falei. A população tem voz e vez. Aqui no Brasil, gente. Não tenho nem palavra para te falar, mas não tem que ser tratado desse jeito, com muitos fases por aí, né? Não, falei. População está revoltada, né? Então seja bem-vindo, porque o Brasil, gente, programa aqui da voz, a comunidade já está no ar. Quero a sua participação aqui pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, Twitter da Bande Amazonas, pelo nosso Instagram, arroba Bande Amazonas, arroba Brasil Gente AM, tem também o meu Instagram, arroba Cat Pontes. Vai lá, quero a sua sugestão, quero a sua interação, sabe aquele problema? Está tirando a paz da sua comunidade? Dona Maria, então pega a caneta, seu João, dona Raimunda, seu Francisco, você aí de qualquer parte de Manaus e do nosso Amazonas grandioso, pega a caneta, já anota aí no papelzinho o número do nosso WhatsApp, que é o 98402-0201. E aí, prega na geladeira, prega no espelho, em qualquer lugar aí da sua casa. Mas, minha senhora, meu senhor, pelo amor de Deus, não me deixa esquecer esse número. Sabe por quê? Com o telefone aqui, deitadinho, na horizontal, que a gente fala, você pode gravar um vídeo selfie, por exemplo. É, é. E aí, olha aqui, ó, você começa a narrar aquele problema que está tirando a paz da sua comunidade e até da sua cidade. Ah, diva, por aqui está tudo bem, graças a Deus, graças a Deus. Mas você quer me contar uma historinha muito bacana de alguém que tem uma iniciativa que faz toda a diferença aí no seu bairro e aí no seu município? Manda pra cá. Sabe aquela pessoa que beneficia dezenas de jovens, crianças, adultos e até idosos com projetos sociais? Pois é, eu quero conhecer a sua história. Eu quero conhecer histórias de pessoas que levam essa oportunidade para as pessoas aí no seu município e na sua comunidade. Então, já pega o telefone, manda pra cá, a produção já está esperando e eu também já estou aqui, ó, com o nosso WhatsApp, que é o nosso canal de comunicação. Desde já, sejam todos bem-vindos nesse início de semana ao Brasil, gente, que está só começando. E eu já começo o programa de hoje falando do pistoleiro foragido da justiça do Amazonas, conhecido como Cagão. Ele é investigado por 32 assassinatos na capital. Ele fugiu do CDPM2 em maio deste ano, foi direto para Teresina, no Piauí. Sabe por quê, minha gente? Porque recebeu a proteção de traficantes da mesma organização criminosa e ele faz parte. Cagão é considerado um criminoso de alta periculosidade e, por isso, a Secretaria de Segurança Pública chegou a oferecer recompensa para quem tivesse informações sobre o paradeiro dele. O menino Genvira Juscelio Paiva acompanhou a apresentação do Cagão hoje na Delegacia Geral. Na tela. Alexandre Alves da Silva já estava usando um documento falso para despistar a polícia, mas foi encontrado e preso e apresentado hoje. O jovem, de 23 anos, é um dos 35 detentos que fugiram por um túnel do Centro de Detenção Provisória Masculino 2 em maio deste ano. Conhecido no mundo do crime como Cagão, o jovem relatou o trajeto que fez de Manaus até chegar ao Nordeste. A ida dele para Belém, ele foi de Balsa, Belém, ele estava sendo procurado por todas as forças de segurança pública, foi para Belém de Balsa e de Belém pegou um avião para Teresina, a um local onde ele foi preso. Cagão foi preso na semana passada em Teresina, no estado do Piauí. Considerado de alta periculosidade, ele é apontado pela polícia como pistoleiro da facção criminosa Comando Vermelho. Cagão é investigado por envolvimento em 32 assassinatos em Manaus, dos quais 12 a polícia já conseguiu confirmar a participação dele. Em depoimento à Polícia Civil do Amazonas, Alexandre disse que fugiu para o Nordeste porque mantinha negócios com a venda de maconha de piscanque. O jovem contou também à polícia que se escondeu em Teresina porque recebeu abrigo de um traficante do Piauí. Todas essas pessoas, no nosso entendimento, tanto do DRCO quanto da CEAI, eles tinham funções nessa organização criminosa. Então a pessoa que auxiliou, deixou na sua casa, prestou auxílio material, entrava em comunicação, comprava chip de celular, todas essas pessoas estão sendo identificadas e todas vão ser presas e indiciadas por organização criminosa. Todas elas, da menor à maior participação, todas estão sendo identificadas. Alexandre ainda vai ser ouvido sobre a fuga dos 35 detentos, integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, do CDPM2. Até agora, apenas nove foram recapturados. A fuga no presídio está sendo investigada pelo DRCO e a sua prisão veio aclarar ainda mais o que já estamos levantando sobre possíveis pessoas envolvidas ou não e como ocorreu, apesar da nossa investigação, já está muito avançada. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas ainda oferece recompensa em dinheiro para quem passar informações sobre o paradeiro dos fugitivos, principalmente dos que são apontados como líderes da fuga do mês de maio. Entre eles estão Caio Wellington Cardoso dos Santos, o Mano Caio e Alexsandro Oliveira dos Santos, o Sandrinho, que assumiu a liderança do CV no Amazonas depois da prisão de Clemilsson dos Santos Farias, o tio Patinhas. E a diretora, por gentileza, me traga aí as imagens do Alexandre, mas conhecido com cagão, né? Que me chamou a atenção. Olha só o detalhe na blusa polo dele, minha gente. Está usando o lacorte. Marca que eu e você, né? A gente tem que juntar um dinheirinho para poder comprar. Eu até gostaria de comprar uma dessa para o pai das minhas filhas, mas a coisa é apertada para nós, trabalhadores brasileiros, e aí realmente acho que esse dia dos pais não vai dar para comprar uma blusa dessa que o cagão está usando. Tenho certeza que isso daí não é fake, né? Essa daí não é xing-ling, não. E outro fato que me chama atenção a essa facilidade como esses criminosos conseguem sair do Amazonas. Ele foi aí, segundo informações, até Belém de Balsa. Alguém deu guarida para ele, certamente pagou, lavou a mão de quem o levou, fez esse trajeto até Belém. Depois conseguiu ir de avião até Teresina, falta a fiscalização. Como é que tem fiscalização para a gente? Mulher, quando vai de bolsa, tem que jogar tudo que tem dentro da bolsa para olhar, passa lá por aquele detector. Como é que é, hein? Não consigo entender. Fiscalização da Polícia Federal, fiscalização da Polícia, eu não sei. Ou seja, falta melhorar as fiscalizações dos nossos aeroportos brasileiros, porque traficante continua mesmo de dentro da cadeia, mantendo negócios fora do Estado, como ele mesmo confessou. Então eu vou lá para Piauí, vou lá para o Nordeste, tirar onda de bacana, todo tatuado, usando o Lacorte e aí, ó, pessoas morrendo aqui em Manaus, morrendo por conta do tráfico de drogas. E aí, vou alertar você jovem, você jovem não vai querer se espelhar no cagão não, enche a tela. Põe imagem aí, minha diretora, por favor. Ó, não vai querer se espelhar, tá tirando onda de bacana ali, porque essas facções, elas têm estatuto. E aí o estatuto, quando é para recrutar alguém, que eles querem que alguém faça parte da organização criminosa, eles têm lá, eles falam de liberdade, falam de igualdade, igualdade do cão, porque o tráfico de drogas, ele mata pessoas, ele destrói famílias, ele destrói sonhos. E aí, por conta de uma aventura, por conta de uma blusa dessa daí bacana, não vá vender sua alma para o diabo não, viu? Não vá vender, porque esses caras aí, ó, eles estão igual o leão devorador, só para, ó, lhe tragar. Aí acaba a família, acaba a vida da pobre da mãe, que eu tenho certeza que mãe nenhuma, pai nenhum, querem ver o mal dos seus filhos, porque isso é mal. Se fosse bom, não seria droga, que droga já é uma droga mesmo. Então, você aí, ó, pense duas vezes. Aliás, nem pense. Tire aí da sua cabeça. Vai trabalhar. É muito, desculpa, é muito mais honesto, é muito mais bonito, é muito mais lisonjioso para a sua família, aí eu tenho certeza. Então, pense duas vezes. Agora, as autoridades precisam ficar de olho e aí fechar o cerco nas principais saídas do nosso estado e também que isso sirva de alerta, porque daqui a pouco o Brasil, gente, vai lá para o YouTube e as autoridades brasileiras vão poder assistir a gente aqui. E aí, para reforçar os aeroportos, né, são as principais saídas aí, principalmente para o Nordeste do país, onde concentra um grande número das facções criminosas que comandam o tráfico de drogas para o resto do país. Homem é preso, suspeito de roubar carros para organização criminosa, cometer assassinatos aqui em Manaus, no que os policiais chamam de famosos bondes. Brilhante, como é conhecido no mundo do crime, já tem pela passagem, passagem pela polícia, por receptação e também por porte ilegal de arma de fogo. Está todo enrolado, só que a casa caiu na tela. Elton Brilhante do Nascimento foi preso na área do Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, no último final de semana. Segundo a polícia, o suspeito roubava carros na capital para pistoleiros da facção criminosa Família do Norte. Os veículos eram usados para executar rivais no tráfico de drogas. A função dele era roubar carros e repassar o comando da FDN para a formação de bondes. Isso ele afirmou tanto durante seu flagrante quanto nas mensagens e informações que conseguimos coletar do seu celular. Bondes, como eles chamam, que são equipes, por assim dizer, como eles chamam também no mundo do crime, que eles se reúnem tanto em motos, em veículos e saem para cometer aí essas execuções. Eles vão um atrás do outro, como se fosse um bonde mesmo, e depois eles dispersam. O homem confessou o roubo de dois carros e ainda foi preso com uma arma de fogo. Brilhante vai responder por roubo e associação criminosa e deve seguir para o Centro de Detenção Provisória Masculino. Pois é, os Flamenguistas eu sei que não gostaram, né, Cidinho? Ele usando aí, não gostou, né, Cidinho? Estava usando ali a blusa do teu time, né, Cidinho? Não gostou nada disso, né? Olha aí, queimando a raça de vocês, queimando o pessoal aí do Flamengo. É, cada uma. Três assassinatos foram registrados neste domingo na capital. Entre os casos, estava uma adolescente de 15 anos executada com dois tiros, enquanto caminhava na rua onde morava com a família, no Parque das Nações, zona centro-sul de Manaus. Já na comunidade Vila Amazonas, também na zona centro-sul da cidade, um homem monitorado por tornozeleira eletrônica foi assassinado por pistoleiros dentro da casa dele. Mais detalhes que o nosso menino tem vira Juscelio Paiva, na tela. Esta era a rua onde a adolescente morava. Ontem à tarde, ela caminhava pela rua Áustria, quando um veículo Onix se aproximou. Segundo a polícia, quatro criminosos desceram do veículo e começaram a atirar contra a vítima. Gabriela Lohane Ernesto de Souza caiu aqui nesse local e foi atingida com dois tiros nas costas. Os criminosos fugiram e até o momento não foram identificados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Porém, a polícia civil informou que a Gabriela tinha 15 anos, mas também já tinha passagem pela polícia civil. Ela havia sido apreendida pelo ato infracional de tráfico de drogas. Os policiais da delegacia especializada em homicídios e sequestros buscam informações que possam identificar e prender os criminosos. Outro adolescente, Kayeb de Carvalho Oliveira, de 16 anos, foi agredido até a morte na comunidade Valparaíso, no Jorge Teixeira, zona leste da capital. O crime foi na tarde deste domingo e a polícia ainda não tem pistas sobre os assassinos. Já na comunidade Vila Amazonas, na zona centro-sul de Manaus, Lincoln Abraão da Silva Diniz, de 38 anos, foi executado a tiros depois de ter a casa invadida por dois pistoleiros na noite deste domingo. O homem era monitorado por uma tornozeleira eletrônica e a polícia suspeita que o crime tem a relação com o tráfico de drogas na zona centro-sul da capital. A delegacia, especializada em homicídios e sequestros, também investiga o caso. Olha, três casos que levantam muitas suspeitas. Porém, o segundo caso do adolescente chama atenção e existe a possibilidade, segundo a polícia, de que esse adolescente tenha morrido por engano. O que acontece? Os moradores, ele teria sido vítima de assalto ali naquela área da cidade. Bom, a população viu ele correndo e tal, o que que fez? Começou a linchar e foi quando ele foi espancado até a morte. O que a gente chama do típico caso de linchamento, né? Linchamento é quando a pessoa mata outra assim, dessa forma, espancando as chutes até a morte. Isso a gente chama de linchamento. E aí, possivelmente, ele era vítima e não ladrão. A polícia ainda vai investigar esse caso. Olha aí as imagens. Houve uma grande repercussão, inclusive todo mundo comentando sobre isso nas redes sociais, também nos grupos do WhatsApp. E há informação nesse momento da polícia de que existe sim a possibilidade de que ele tenha sido confundido com ladrões, mesmo sendo vítima. O fato é que é mais um caso para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e investigar esse e os outros casos deste final de semana. A OAB Seccional Amazonas dobrou a recompensa para quem tiver informações sobre o assassino do advogado Armando Freitas, morto no início de maio deste ano na porta do escritório, onde trabalhava ali na zona oeste da cidade. Sobre isso eu converso agora com o repórter Eduardo Galvão, ao vivo, que está direto lá da sede da OAB Amazonas. Muito boa tarde, Eduardo, para você. Quanto que eles estão oferecendo agora, hein? Olá, Catiana. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Brasil, gente. A recompensa é de 10 mil, ela foi dobrada. Mês passado eles tinham oferecido 5 mil a quem pudesse levar a esse homem que teria matado o advogado Armando Freitas, de 79 anos. No sábado, completou 4 meses desse crime e ainda não há informações sobre o responsável desse crime. Mês passado a ordem se reuniu, fizeram uma comissão aqui e resolveram fazer uma cotinha. Eles juntaram 5 mil reais e ofereceram esse valor a quem pudesse dar informações que levasse ao paradeiro desse, no autor deste crime. Até o momento, nenhuma informação foi passada. Então, resolveram dobrar esse dinheiro, essa recompensa, para tentar solucionar esse crime. Eu vou conversar ao vivo agora com o presidente do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado Luiz Pestana. Doutor, então esse valor aí foi dobrado para ver se consegue logo dar resposta à família e à sociedade de mais um crime que aconteceu aqui em nossa cidade. Boa tarde, o senhor está ao vivo no Brasil, gente. Obrigado, obrigado a todos telespectadores da Bandeirantes. A Ordem dos Advogados sentiu profundamente a morte de mais um advogado. E não podemos deixar esse crime passar impune de forma alguma. Então, oferecemos 5 mil. E até agora, as informações que chegam, chegam às vezes. Não existe uma coisa concreta para descobrirmos a autoria do delito. Então, resolvemos dobrar o valor. Essa dobra vem no sentido de trazermos, na forma de uma denúncia, o nome do autor para que ele seja exemplarmente punido pela morte do nosso colega advogado. Obrigado pelas informações. Presidente do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado Luiz Pestana. Catiana, agora é isso. A recompensa é de 10 mil, passou para 10 mil reais para quem puder levar, dar informações que leve ao paradeiro desse autor, desse crime, do advogado Armando Freitas. A especializada em homicídios e sequestros trabalha duro para tentar localizar esse criminoso, mas até o momento não há informações. Volto com você. Eduardo, eu tenho uma dúvida. Queria que você voltasse a perguntar aí para o doutor. Quem tiver informação, qualquer tipo de informação, tem que se dirigir à sede da OAB ou uma ligação, já resolveria o problema e depois ele pode receber esse valor de 10 mil. Muito bem, Catiana. Quem quiser, quem puder dar essa informação, qual é o contato? Deve-se dirigir à ordem? É pela internet? Como é feito? Olha, ele pode fazer de duas maneiras. Ou indo na Delegacia de Homicídios e lá, formulando a denúncia perante ao delegado que está à frente das investigações, ou mesmo aqui na OAB, nós receberemos e encaminharemos essa denúncia a quem de direito. Tá certo. Tá aí, Catiana. Então, é só procurar a especializada em homicídios e sequestros ou também entrar em contato aqui com a Ordem dos Advogados do Brasil. A identidade vai ser mantida em sigilo, tá bom? Agora sim, muito obrigada, Eduardo, pelas suas informações. Agradeço aí os seus entrevistados da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas. Inclusive, já fez três meses, né? Da morte do advogado Armando Freitas, ex-deputado estadual, chama atenção mesmo a essa demora nas investigações. E a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros chegou a divulgar aí um retrato falado do possível suspeito. Esse aí, ó, que aparece nas imagens. Mas essa imagem aí, ó, foi inclusive... Foi contrariada, né? O filho do advogado que também é advogado, o Glenn Wilde, chegou a reclamar sobre esse retrato falado, divulgado pela polícia civil, que não tinha nada a ver, nem chegava perto do suspeito que teria matado o pai dele. Ou seja, já completou aí três meses e até agora nenhuma pista do caso. E aí eu peço aqui pra você, se você tiver qualquer tipo de informação, olha, já tem aí um incentivo a mais, né? Dez mil reais dá pra fazer muita coisa. Mas se você quiser ajudar a polícia, não só desse caso, como os outros casos, liga lá para o 190 ou para o 181 da SSP. Vou fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre a campanha contra a poliomielite que começou hoje aqui no Amazonas. É já, já. Saia daí. Olha, já de volta eu já estou de olho aqui no nosso Band Zap. Quero mandar um abraço para a dona Marina, lá no bairro Nossa Senhora das Graças. Quero agradecer também ainda a companhia do André, lá no Zumbi, na Zona Leste de Manaus. Ele está mandando um abraço aqui para a esposa dele, a Marília, e eles estão dizendo que não perdem um Brasil, gente. Muito obrigada. Diva, manda um alô para a comunidade da Sharp. Eu me chamo Isa. Muito obrigada, pessoal, na comunidade da Sharp. Também na Zona Leste de Manaus. Oi, Diva. Eu sou... O pessoal está ligando aqui. Não adianta ligar que é Diva. Aqui é só o WhatsApp, tá, minha gente? Olha, Diva, manda um alô aí para o pessoal na Cidade Nova. Não falou, não, pronto, falou aí o Jorge Melo. Muito obrigada. Diva, querida, peça melhoria para a UBS do Mauazinho. Aqui é uma verdadeira precariedade. Quem está agradecendo e fazendo esse alerta para as autoridades aqui do município é a Pâmela. Muito obrigada e está aí. Não é a primeira reclamação que a gente tem de UBS, né, produção, aqui na cidade. O que está acontecendo, hein? Alô, Poder Público? Bora olhar. Que saúde, né, minha gente? Saúde é luxo e a população precisa. Tem direito ainda. Vou mandar aqui um abraço apertado também. O pessoal fica brincando, mandando viadinha aqui. Não tem condição, minha gente. Diva está trabalhando. Boa tarde, Diva. A OAB está de brincadeira. Quando é um pai de família normal, a OAB não faz nada. Como é que o membro da ordem deles dão essa recompensa? Quem está falando aqui é o Luiz Lima, na Cidade Nova. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Super alô, Diva, para minha filha Rebeca Bruce, no bairro Nova Floresta. Quem assina é o papai dela, o Francisco Bruce. Muito obrigada aqui pela audiência. Agora chegou aquela hora que eu adoro e que pode ajudar aí a Dona Maria, o seu João. Sabe você aí que está sentindo dificuldades na hora daquele sorrisão? Pois é, o recado que eu tenho para você, com oral sim, é para você que estava querendo, está pensando em um sorriso novo. Mas quem hoje está aqui nos estúdios do Brasil, gente, para trazer essa dica diva que eu particularmente adoro, é a doutora Gisele Gomes. Hoje o doutor Eduardo Nouveia está atendendo lá no consultório, na oral sim. Seja bem-vindo. Qual é o recado que a senhora tem para a gente? Obrigada, Diva. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Infelizmente, o doutor Eduardo não pôde comparecer, mas eu vim representar. Então, o recado hoje é para você que está aí nos acompanhando. Eu quero dizer que a oral sim está à sua disposição para realizar o tão sonhado tratamento com implantes dentários. Se você está aí com dificuldade em se alimentar, perdeu um ou mais dentes, está sofrendo com o uso da dentadura, cansou daquele tira e coloca, eu quero te dizer que nós estamos dispostos a mudar essa situação. É possível ter os dentes totalmente fixos na boca com os implantes dentários. E hoje eu quero te apresentar o tratamento que nós mais realizamos na clínica, que é o protocolo de prótese sobre implantes. Então, se você usa uma dentadura igual a essa na boca, na parte inferior da boca, está mal adaptada, está sofrendo com ela porque não consegue mastigar, está te machucando por falta de adaptação, o protocolo inferior é esse modelinho aqui, onde nós instalamos de quatro a cinco implantes e fixamos totalmente seu dente sobre esses quatro implantes. Essa quantidade já é o suficiente para ter os dentes totalmente fixos na boca. Agora, se você sofre com a prótese superior, com a dentadura superior, não consegue mastigar uma simples maçã porque tem medo que a prótese caia da boca, participar daquele churrasco em família, dar aquele sorriso para tirar aquelas fotos, você tem medo de passar pelo constrangimento da prótese cair da sua boca, eu quero te dizer que nós podemos te devolver o sorriso que você necessita. Com o protocolo superior, onde nós vamos instalar de seis a oito implantes e fixarmos totalmente a sua peça sobre esses implantes. E aqui, você vai ter o céu da boca totalmente livre, vai poder mastigar melhor e vai sentir os sabores de volta que você não sente com aquela prótese convencional. E olha só, tudo isso você vai realizar na nossa clínica, no nosso centro cirúrgico próprio, com todo o conforto e segurança que você precisa. Você vai realizar seus implantes dormindo e acordar com eles instalados e sem sentir dor. Quer saber mais detalhes sobre esse procedimento? Ligue agora no 3090-4900 ou mande uma mensagem via WhatsApp no 98452-4645. Não perca a oportunidade. Ligue agora, nossos atendentes estão lá aguardando o seu contato. Vem para a Oral-Sintra, nos formar o sorriso que você deseja em realidade. Obrigada, Diva, pela oportunidade. Muito obrigada, doutora Gisele, pelas suas informações, contribuição. Quem tem um sorriso lindo, eu tenho certeza que abre janelas e oportunidades também. Com certeza, abre sim, viu? O sorriso é a porta de entrada, né? Pronto, obrigada e um abraço grande para o pessoal lá da Oral-Sintra. A gente continua falando de saúde, que começou hoje aqui em Manaus, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A meta mínima é ter cobertura vacinal de 95%. A repórter Flávia Moura é quem traz os detalhes na tela. A partir de hoje, crianças de 1 até 4 anos de idade e 11 meses deverão se vacinar contra a poliomielite, que é a paralisia infantil. A campanha nacional de vacinação contra a doença ocorre até o dia 31 de agosto. E a meta aqui no Amazonas é vacinar pelo menos 95% das crianças. Nós temos 183 salas de vacina pública no município, onde a vacina está disponível o dia todo. Lembrando que a CENSA tem 10 unidades que vão até 9 horas da noite e também de sábado até o meio-dia, que é justamente para aqueles pais que trabalham e não têm tempo de ir. Mas a gente lembra que no dia 18 a gente vai ter um grande evento, que é o dia de mobilização nacional. Então, nesse dia, as unidades vão estar abertas das 8 às 17. Se você explicasse, por exemplo, a porcentagem, né? Se a porcentagem de 90, 95%, até de 100% tem uma explicação, né? O porquê? Tá. A gente considera 95% de cobertura vacinal, que corresponde a mais de 131 mil crianças vacinadas no município, que é a cobertura ideal, que deixaria o município livre do poliovírus selvagem. E isso não só protegendo as crianças, mas eles fazem a proteção dos adultos também, porque o vírus vacinal é excretado nas fezes e acaba fazendo a esterilização do ambiente do vírus selvagem. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 1% das pessoas infectadas pelo vírus desenvolve a forma paralítica da doença. Isso significa que, em alguns casos, pode causar aí a insuficiência respiratória e também até levar à morte. E a única forma de prevenir é através da vacinação. De janeiro a junho deste ano, Manaus registrou quase 4 mil casos de malária. Um aumento de 13% comparado com o mesmo período de 2017. Agora, o que chama a atenção, minha gente, é porque esse período e a nossa região é muito vulnerável à situação da malária. Os casos são bastante alarmantes e, por isso, a Prefeitura chegou, inclusive, a anunciar a contratação de novos agentes de endemias. Daqui a pouco, eu trago essas informações. Porque agora vou falar para vocês da Hora do Mambaço, que levou muitas mães e filhos para Ponta Negra neste domingo, como forma de alertar sobre a importância da amamentação, que reduz até 13% a mortalidade infantil. Os detalhes na tela. A Ponta Negra estava liberada para as mães e bebês delas. Imagens como essa aconteceram durante toda a manhã como parte da Hora do Mambaço. O evento, que já está na terceira edição, tem como objetivo alertar a população sobre a importância do aleitamento materno. Que o aleitamento materno salva vidas e reduz mortalidade infantil. Por isso que nós precisamos fazer uma Hora do Mambaço para mostrar para a sociedade que a sociedade precisa apoiar as mães. Não só em casa, mas também na rua. A mãe, ela pode amamentar na rua, em qualquer lugar pode. E deve, porque o bebê não tem hora para mamar. E ele precisa do apoio da sociedade, do olhar, sem um olhar de discriminação. Os especialistas recomendam a amamentação até os seis meses ou dois anos ou mais. E garantem que o bebê bem nutrido tem tudo para ser uma criança saudável e com mais potencial na aprendizagem. O leite materno é o alimento mais importante para o bebê. Os especialistas recomendam a amamentação logo na primeira hora de vida. E esse contato pele a pele entre a mãe e o bebê reduz em até 13% a mortalidade infantil em crianças de até cinco anos. Ela deve ser colocada no contato pele a pele com a mãe, independente de ser parto normal, parto cesariano. Essas crianças devem ser colocadas para que haja aquele reconhecimento do bebê, que é o famoso amor à primeira vista, o famoso imprinte. É quando se completa o vínculo mãe-filho e essa mãe sinta a necessidade de ter esse bebê muito mais próximo. A programação deste domingo marcou a semana da amamentação na capital. Mas a campanha, que tem como tema Amamentação é a Base da Vida, segue até o final deste mês de agosto. Muito bacana. Eu vou fazer um rápido intervalo na volta. Nós vamos mostrar como foi o encontro de carros antigos, que teve lá um gostinho de solidariedade aqui em Manaus. É já, já. Não saia daí. Já estamos de volta. Eu quero mandar um abraço todo especial para a Débora, assistindo a gente lá na Bethany. Beijo, Débora, para toda a sua família reunida aí. Tenho também aqui a denúncia feita pela Neuciane Valente, na Zona Leste de Manaus. Ela está pedindo aqui que as autoridades fiscalizem os alternativos da Zona Leste, que tocam terror no trânsito. E os órgãos competentes fazem que não sabem dessas irregularidades. Várias vidas já foram ceifadas. Inclusive, nós já fizemos aqui, mostrando denúncias sobre esses veículos ali na Zona Leste de Manaus. Quero agradecer ainda aqui o Gustavo, lá no Manoa, na Zona Leste de Manaus, assistindo a gente. Diva, manda um abraço aqui para o pessoal na Bethânia. É a Micaele para a Cristina. Somos suas fãs. Seu look está maravilhoso. Muito obrigada. Um abraço aqui para o pessoal lá do Lar Descolado, no Parque das Laranjeiras, na Zona Centro-Sul de Manaus. A minha amiga Nisse, assistindo a gente. Muito obrigada, Nisse, pela sua audiência. Falando aí, amiga, quero mandar um abraço aqui todo especial também para a minha amiga Jéssica e o esposo dela, Marcelo, que daqui a pouco estão esperando a diva para um coquetel lá no Parque 10, na Zona Centro-Sul de Manaus, comemorando três anos aí da loja estilosa, decoração e presentes. Olha, um grande beijo e sucesso para vocês. Estou querendo levar minha diretora, levar minha equipe. Olha, põe água no feijão, viu? De janeiro a junho deste ano, Manaus registrou quase 4 mil casos de malária. Eu falei sobre isso agora há pouco. Deve vir reforço aí para controlar esses números que estão considerados altíssimos para as autoridades em saúde aqui do município. Os detalhes com o Eduardo Galvão na tela. O projeto conta com investimento de mais de 3 milhões de reais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, que vai desenvolver essas ações em parceria com o Ministério da Saúde. Estão previstos a contratação de 69 novos agentes de combate a endemias para atuar na intensificação do controle da malária. Também está no plano compra e implantação de 10 mil mosquiteiros com inseticida para serem distribuídos em áreas de maior vulnerabilidade para a doença. Casa a casa, revitalizamos este centro de controle de endemias. Estamos contratando, graças ao nosso ajuste fiscal, a nossa situação regular, do ponto de vista fiscal. Nós contratamos cerca de 70 pessoas para entrarem firme de casa em casa. E quando a gente olha em relação aos outros problemas, a gente já tem um pequeno batalhão indo de casa em casa. E vai ser de casa em casa mesmo. No primeiro semestre deste ano, 3.992 casos de malária foram registrados na capital. Atualmente, 283 agentes de endemias fazem o trabalho na região norte e também nas áreas rurais próximas à cidade. A principal ação é o processo seletivo. A gente vai estar divulgando agora ainda, essa semana, um processo seletivo para a contratação emergencial de 69 agentes comunitários de endemias. Então, os novos agentes comunitários vão entrar em campo, ajudar os 283 que já estão cuidando da malária, que vão fazer a busca ativa de casa em casa, principalmente nas zonas rurais da cidade de Manaus, no Taramã, no Poracaquara, na M10, na BR-174. A gente precisa trabalhar muito no sentido de evitar com que a malária entre de novo na zona urbana da cidade de Manaus. Amanhã é comemorado 12 anos da implantação da Lei Maria da Penha, a lei que respalda mulheres vítimas de qualquer tipo de violência. Para celebrar a data, a Defensoria Pública vai realizar uma programação especial lá no centro de Manaus. Sobre isso, eu volto a conversar ao vivo com o repórter Eduardo Galvão. Eduardo, vai ter uma programação, né? O que as mulheres podem esperar amanhã pela Defensoria Pública? Essa programação, Catiana, vai ser realizada lá no Largo São Sebastião e conta com um ônibus itinerante que vai atender, que vai oferecer serviços jurídicos. Todos esses voltados aos direitos da mulher e também a ações da família. Os atendimentos começam às 15 horas e vão até às 17. Porque a partir das 17 horas, uma ação, uma ação social vai ser realizada, um ato social vai ser realizado em alusão a esse dia, aos 12 anos da criação da Lei Maria da Penha, que foi criada no dia 7 de agosto de 2006. Só para relembrar o que é a Maria da Penha, Maria da Penha era uma mulher, uma biofarmacêutica cearense, casada com um professor universitário, que teve aí a vida... teve quase morreu pelo próprio marido. Ele a tentou matar duas vezes, tentou matá-la duas vezes. Da primeira vez, deu um tiro nela, deu um tiro da biofarmacêutica Maria da Penha, acertou as suas costas, ela ficou paraplégica, mas mesmo assim ela continuou casada. Foram 23 anos de casamento. Da segunda oportunidade, o marido dela, que era um professor universitário, a eletrocutou e tentou afogá-la. Só daí que ela resolveu, criou coragem e resolveu procurar as autoridades e denunciá-lo. E após 19 anos de julgamento, o ex-marido dela pegou uma pena de apenas dois anos. Então, a partir daí, foi criada a Lei Maria da Penha, que endureceu, enrijeceu as leis que dão mais apoio às mulheres. Com ela, com a Lei Maria da Penha, os agressores das mulheres podem ser presos por prisões preventivas ou prisões em flagrante. Muita coisa mudou nesses 12 anos. Catiana. Muito obrigada, Eduardo, pelas suas informações. Portanto, está aí. Você que vai ao centro de Manaus, você mulher, pode participar de atendimentos jurídicos. Agora, foi graças, né? A Maria da Penha que sofreu tanto, por mais de 20 anos. Foi espancada, violentada verbalmente. Sabe aquela violência verbal, que às vezes machuca muito mais do que a agressão física? Ela teve coragem, foi lá, denunciou. Depois, chegou a hora do basta. A hora do basta que ela procurou as autoridades e que, graças a Deus, criaram. Uma coisa boa, né? Foi criada nesse país, foi essa Lei Maria da Penha que põe covarde atrás das grades. Graças a Deus. A gente fala agora das eleições 2018. Nesse final de semana, terminou o prazo das convenções partidárias. E já foram definidos os candidatos que vão concorrer à vaga para o governo do Amazonas nas eleições deste ano. São seis candidatos. Os detalhes na tela. No Amazonas, os candidatos ao governo não usaram o último dia do prazo para a realização das coligações partidárias e tudo foi definido ainda no último sábado. Lindbergh Barbosa, do PSOL, fechou uma chapa por o sangue com a colega de partido Ilzanete Campos Paz. O PSTU também lançou chapa por o sangue com Sidney Cabral para o governo e Maria Auxiliadora Castro, vice. O PSC lançou ao governo o nome de Wilson Lima, com Carlos Alberto Almeida, do PRTB, como vice. O nome da coligação é Transformação para o Novo Amazonas. Davi Almeida é o candidato ao governo confirmado pelo PSB e o vice na chapa é Jorge Guimarães, do PT. A coligação é Renova Amazonas. O PDT confirmou o nome de Amazonino Mendes para tentar a reeleição, compondo chapa com Rebeca Garcia, do PP. O nome da coligação é Para Fazer Mais e Melhor. E o PSD confirmou o nome de Omar Aziz como candidato ao governo e o vice é Artur Bisneto, do PSDB. A coligação é o Amazonas com Segurança. Seis nomes dispostos para serem escolhidos para governar o estado do Amazonas nos próximos quatro anos, a partir de 2019. Nesse final de semana, uma exposição beneficente de cargos antigos atraiu centenas de curiosos e amantes dessas máquinas de quatro rodas que nunca saem de moda, né? O repórter Jorge Guerreiro foi até lá e mostra para a gente como foi esse evento. Na tela. O carinho pelo Fuscão Amarelo é tanto que de cinco em cinco minutos esse rapaz aí passa um pano para deixar o poçante brilhando. Mas convenhamos, esse Fusca tá lindão mesmo, hein? Andando um pouco mais, encontramos carros de todos os modelos. Até a turma do Jeep marcou presença. E dá uma olhada nessas Kombis que fizeram sucesso nos anos 80 e 90. Elas voltaram repaginadas e cheias de estilo para essa exposição. E pra quem ama carros antigos, não importa o tamanho. Vale colecionar miniaturas dos carangos também. E até quem não tem habilitação, dê um jeito de dirigir o carrinho. A criançada fez a festa por aqui. Esse foi literalmente um evento para reunir os amigos e a família. Douglas trouxe a mulher e o filho João de dois anos. Ele é o dono dessa Brasília 1975. Mas parece que quem manda no poçante é o pequeno João mesmo, que já tem até um lugar reservado. Douglas, vocês têm um outro carro também ou é só a Brasília? Não, tem um Voyage, tem um Voyage. A Brasília é só mesmo para o final de semana, evento, rolezinho, né? Essas coisas assim. Só para passear mesmo, só para curtir. E o João aí de dois anos já tem até o lugar cativo dele ali, separadinho do lado da Brasília, né? Quando entra, já atrás, 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 já vai para o lugarzinho dele lá atrás, já vem quietinho já. Aí ele pede. Segurança em primeiro lugar, né? Tem que ir na cadeirinha. O objetivo é a gente reunir. Todo mês a gente faz um evento desse, né? E a gente tem os parceiros com a EMF que está aqui, nos cedem esse espaço maravilhoso. E a gente faz, e todo mês a gente procura arrecadar algo como alimentos, fraldas, né? É simplesmente, esse é o nosso prazer. A gente vir para cá, trazer essas raridades e a gente fazer com que a gente possa dar alguma coisa para as pessoas carentes, como fraldas, como eu já falei, alimentos não perecíveis. E eu viajei até o ano de 1932, olha só onde eu estou, nesse Rode Rode 1932. E é daqui que eu passo a bola para você aí, diva, nos estúdios do Brasil, gente. E é daqui que eu passo a bola para você, diva, nos estúdios do Brasil. Já de volta, estou lendo aqui o bandizap enviado por vocês aí de qualquer parte de Manaus. E desse meu Amazonas lindo, diva, telespectadores fiéis aqui. Manda um abraço para nós, funcionários da panificadora Pamel, no São Francisco. É o Kelson Ezo e o Junho, meu patrão, José Neto. Agradecida a Rayane, muito obrigada. E também ao Adriano, um grande abraço para vocês. Diva, manda um abraço para a minha família, a família Batista, que estamos aqui assistindo. Brasil, gente, um beijo. Pra Ilma, Raquel, Sheila e o Joy, muito obrigada. Diva, olha, quero agradecer aqui a audiência também. O pessoal está ligando, por favor, não faça comigo, que a gente não atende ligação. O Alex lá no Vila Nova, muito obrigada, viu? Quero agradecer também o Carlos Santos e a Aline. Muito obrigada aqui. Pessoal, lá em Itacoatiara, a gente tem que mostrar a foto do meu telespectador, minha diretora? Não? Tem, eu vou mostrar aqui o Gugu Batista, lá no município de Itacoatiara. Olha aí, assistindo a gente em tempo real, lá no município de Itacoatiara. Um beijo para todos vocês. Manda um abraço a todos os pais de Codajás. Um abraço para os papais da minha cidade querida. Ah, gente, como eu queria meu pai de volta. Meu pai me deixou tem dois anos e, olha, não é fácil não, viu? Manda um abraço também para o pessoal aqui da Barbearia do Profeta. Pelas barbas do Profeta. A Diva está se enrolando. Ó, Diva, veio fazer aqui uma reclamação. A Jéssica Rezende, manda os parabéns para a Jéssica Rezende, que está fazendo aniversário hoje. Quem está mandando aqui é o marido Alain. Inclusive, ele faz uma denúncia que depois, viu, Alain, a gente vai passar aqui para a produção e a gente vai encaminhar essa denúncia direitinho. Aqui é a Cícera. A Cícera que está assistindo a gente lá na Ponta Negra. Falando em Ponta Negra, vou mandar um abraço aqui especial para a Cícerlane, que mandou aqui um contato pelo meu Instagram e está assistindo a gente. Ela que assiste, acompanha a Diva nas redes sociais. É fã da Diva lá no Lírio do Vale 2. A Cícerlane, muito obrigada, aquele abraço. Minha diretora me traz imagens de uma pessoa muito querida que eu conheci hoje. Cadê a imagem? Me traz aí. Eu conheci essa princesa, é a Débora, gente. Super carinhosa. É, diz que é fã da Diva há anos. Acompanha a Diva há anos. Agora virou fã do Brasil, gente. Não perde um programa. A Débora é moradora lá da Betânia, na Zona Sul de Manaus. Um beijo para você, princesa, viu? Olha aí, hoje é segunda-feira, é dia de hashtag pronto falei. População hoje aproveitou o que é véspera de 12 anos da Maria, da Lei Maria da Penha, ó, soltou sarrafo nos maridos que batem, nos namorados, nos machos corvarde. Eu gostei de ver. Ronda aí. Corvarde. Hoje vemos. A gente fica dentro de casa, lavando, passando com os anos, e no final de semana ainda tem que apanhar do marido. Vem casa, quando ele vem com as coisas dele, eu tago lá no terror nele. Pronto, falei. Não tem nem palavra, né, pra te falar, mas não tem que ser tratado desse jeito, com muitos fases por aí, né? Pronto, falei. Na realidade, isso aí a gente tem que achar, isso aí tem que ser contra, né, cara? Isso aí é uma coisa que deveria nem existir. Essa lei que tá acontecendo agora aí é excelente por favor das mulheres, né? E que se a pessoa que vai cometer isso aí, a lei tem que punir, né? Pronto, falei. É um absurdo, né? Porque nós mulheres temos respeito, tem que ter respeito, né? Pra mim é um absurdo isso, entendeu? Um homem bater mulher. Porque como vai bater mulher, que se não for nada de se conhecer, é no maior carinho, é no maior amor, é no maior love. Depois a mulher não pode falar alto com o cara e o cara vai e bate na mulher. Quer dizer que só um homem que pode falar alto com a gente? Fala sério, né, mano? Isso é um absurdo, eu não aceito. Pronto, falei. Não deve ser chamado de homem, jamais. Bater mulher é o fim do mundo. Tu não só bate na mulher, tu destrói a mulher. Tu tira a refutação da mulher, você sente um lixo. É um absurdo. Pronto, falei. Cara, homem que bate na mulher, eu acho que não é homem, né? Porque, independentemente de como seja a mulher, o que ela trabalha, a forma de vestir, né? Acho que aqui, eu critico muito isso. A forma de como a mulher vê isso. Eu acho que, ah, porque fala, ah, que se ela bota um short, um copo. Então o homem não tem direito de faltar o respeito por isso, né? Pronto, falei, tem que respeitar a mulher. Dá muito beijo, abraço e carinho pra nós. Cadê os aplausos pra esse povo, LB? Aplausos pra todos vocês. É isso mesmo. Você, mulher, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Seja o grande amor da sua vida. Sabe por quê? Quem ama não maltrata. Pelo contrário, quem ama, cuida. E olha, vou ficando por aqui. Quero agradecer a sua audiência. Quero agradecer o seu carinho. Você que mandou uma de zap, não deu pra ler. Não se preocupe que daqui a pouco nós vamos estar lendo um por um. Muito obrigada a você também interagindo conosco pelas nossas redes sociais. Ô, Dona Maria, seu João, sinta-se abraçado. Sinta-se abraçada. Sinta-se abraçada aí onde você estiver de qualquer parte de Manaus. E também dos nossos municípios do nosso imenso estado do Amazonas. Olha que Papai do Céu abençoe nossa semana. Que seja uma semana de boas notícias aí pra você, nosso telespectador. Uma semana cheia de saúde, né? Porque com saúde a gente chega em qualquer lugar e o resto a gente corre atrás. Ô, minha gente, fica com Deus. Um beijo da diva. E até amanhã, se Deus quiser, às 4 horas da tarde. Anota aí o nosso compromisso. Amanhã, ao vivo, aqui na tela da Band Amazonas. Fica agora com o Brasil, gente. Edição Nacional. Tchau! Tchau! Tchau!